Fala galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando é o Saga, e hoje vou estar mostrando aqui outro jogo renomado galera, que todo mundo gosta de jogar aí, que jogam até hoje no script né, é o TKF99, só que pro emulador de PS1 galera, e o que que vocês vão estar fazendo galera, vocês que querem esse jogo, vou deixar o link aí, vocês só vão precisar ir no meu outro vídeo aí, que eu deixei o link do emulador, e galera, vou logo falando que eu jogo muito esse jogo galera, então, eu vou estar apertando aqui, começando, vou começar o modo TIN aqui, botar o bonequinho que eu mais gosto de jogar aqui galera, pra vocês estarem vendo, Vou estar colocando o Blue Mary, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que talvez vocês não estão me ouvindo, botar Yuri, e vou botar KING galera, com uma striker aqui, vou deixar o Kyo Kusanari, Vou ser uma coisinha rápida aqui, vou mostrar pra vocês, galera, não esqueçam de passar aí na live do Gui, que vai ter meia noite, também quero estar agradecendo os 33 inscritos galera, porque sem vocês eu não poderia estar aqui né, porque sem vocês não tem vídeo, porque ficar postando vídeo e ninguém vê, é bravo, vamos começar aqui galera, Dar um balãozinho nela aqui, se não ela vai apelar, Não sei não, toma, Broguer, sai, Galera, vou ter que sapecar aqui galera, Toma, Toma, tchau, Temos que ganhar mais um aqui galera, A gente defendeu, Toma, É isso aí galera, Esse jogo é muito legal, E, Eu vou ter que configurar um negócio aqui galera, Que eu fiz de errado aqui, Aí tá meio bugado, Deixa eu apertar um negócio aqui galera, Pronto, Pronto, Agora o jogo está afiando, Tinha esquecido o que tinha no fundo galera, Nossa, Eu também tenho um computador que eu fiz, Caraca, 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 como essa eu vou estar mostrando esses 3 bonecos aqui galera e depois eu vou entrar no modo treino pra vocês poderem ver aqui os outros bonecos deixa eu ver aqui tá jogando de Yuri galera Yuri 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 Vou pegar uma massa. Olha não, tá aqui? Pronto. Tem tudo que fazer, sai com um dia dela. Ah, eu peguei. Ah, me sacanil. Nossa, velho. Que isso? Não deu pra mim fazer um negócio que eu queria fazer. FINE! 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 STREET! INPUT STREET! INPUT STREET! BOA! BOA! ROUND 3 FINE! 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 And now... FINE! FINE! colorful text! Esse jogo é bem legalzinha galera, só que estou jogando sem som, se já sabe, não é um problema aqui do boom. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Segura. Agora vamos aqui de Kiyoko, usar a nage, rapidinho para a gente testar aqui, os outros bonecos. Coisa rápida. Deixa eu ver aqui, triângulo. Peguei, estou mais chatinho galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nage. Fight. Vamos lá, já vai. Vamos lá. Calma, Mozart. Vamos lá. Vamos lá. Seita. Vamos lá. Coisaizar lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, não dei pra mostrar o direito pra vocês, deixa o negócio aqui um pouquinho galera. Aí eu vou mostrar o exotipamento pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Galera, não esquece de passar no canal do Sena dos Gamers aí, porque ele acabou de postar um vídeo novo. Bem legal, ele jogando contra os hackers aqui galera, que eu achei uma injustiça né. Pra fazer aqui, nesse mundo a gente não se pode nada. Aqui, vamos lá no treino. Deixa eu ver se tá certinho aqui que eu coloquei. Vou mostrar só uns combos aqui que eu sei fazer galera. É, eu coloquei errado esse galera. Aqui lá de novo. Vou pausar aqui quando eu tiver conseguido eu vou. Então galera, já consegui configurar aqui. Vamos lá. 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 Todos vocês já signatures. Vamos lá. inha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah, o que é isso? Aplausos 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 Silوں Silencio Aplausos Aplausos . 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 Tchau, tchau! O que é que eu estou fazendo? O que é isso? 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 O que é isso?